Voltamos, 3.600 metalúrgicos da Volks de Taubaté entraram hoje em férias coletivas. A parada na produção da montadora será por 20 dias. Os trabalhadores retomam as atividades no próximo dia 8 de maio. Em nota, a Volks informou que a medida foi tomada para adequar a produção à demanda de mercado. E hoje, às 7h30 da noite, acontece a abertura da Semana Monteiro Lobato no Teatro Metrópole. E até o dia 23, estão previstas diversas atividades no sítio do Picapau Amarelo, museus, bibliotecas e também no Parque do Itaim. O tema este ano é a obra Serões de Dona Benta. O livro fala sobre as curiosidades dos personagens do sítio e as experiências do Visconde e de Dona Benta. Além do evento, a Prefeitura realiza hoje também o lançamento da Feira Literária Infantil de Taubaté, uma parceria com a cidade de Monteiro Lobato. 100 toneladas. Mamma mia, hein? Essa é a quantidade de massa que está sendo preparada para a tradicional festa italiana do distrito de Quiririnha, em Taubaté. A partir do dia 26 de abril, a expectativa da organização é receber cerca de 500 mil visitantes. São três camadas de massa, molho à bolanhesa e queijo. Muito queijo. Pronto assim, em minutos. Daqui vai para o freezer, aguardar o grande dia. Está achando fácil a montagem? É porque você só viu a preparação de uma. Imagina, então, de 5 mil. Pois é esta a quantidade que sai daqui esse ano para a festa italiana de Quiririm, que começa no próximo dia 26. Mas a produção do prato começou há mais de duas semanas. A Maria Cristina está nessa correria há 15 anos, trabalhando das 9 horas da manhã até as 8 horas da noite. Correria. Correria é mais gostosa, né? Não cansa, não? Ah, cansa, mas depois a gente para, né? Daí dá aquela moleza. Já foram feitas 3 mil até agora. Falta ainda montar a lasanha de molho branco, um dos pratos mais tradicionais da festa italiana. Cada um tem meio quilo e será vendido a 20 reais na barraca da Preta, que já existe há 25 anos na festa. Olha a responsabilidade. 25 anos, você já tem um nome na festa, não é verdade? Então você, obviamente, você se preocupa com a qualidade sempre, né? Para não perder clientes. Os que vêm voltam, né? Porque é boa. Então o cuidado é o mesmo de sempre, né? Que as pessoas sejam bem servidas, que as pessoas cheguem aqui com alegria e que sejam recebidas com alegria também. Porque esse é o intuito da italianada. A italianada é assim, é briguenta assim, mas também é alegre, né? E eu acho que esse é o diferencial da festa de Kiririm para as outras. Depois da preparação das comidas típicas, a correria é para montar as barracas. Serão 27, elas começam a ser montadas já na próxima segunda-feira. Aqui mesmo, nas ruas de Kiririm. Além das 100 toneladas de massas que serão oferecidas aos visitantes, a festa tradicional aqui da colônia italiana também vai oferecer muita cultura para a população. Música, grupos folclóricos serão algumas das atrações da festa. Aqui nesse ano, não vai ter concurso de rainha e princesas, mas serão homenageadas as últimas eleitas. Em 2015, a Isabela foi a rainha e vai ser destaque de novo. É muito importante para mim representar a minha cultura e representar não somente a cultura, mas também Kiririm e a minha família. E era um sonho desde criança e é muito incrível poder realizá-lo. A festa italiana do Kiririm ocorre há 28 anos. Desta vez, deve receber 500 mil pessoas. E é sempre um grande sucesso, principalmente pela gastronomia, que leva o tempero de famílias que chegaram há 100 anos na colônia italiana do distrito de Taubaté. O segredo para atrair tanta gente é só conferindo para descobrir. Venham, venham, mas não é para comer só lasanha não, é para experimentar de tudo. E eu posso dizer que é bom demais, hein? O Bande Cidade termina aqui, vem aí Tony Blade. O Vale Urgente vai trazer informações sobre a morte de um homem de 27 anos em São José dos Campos. A vítima foi assassinada a Pauladas e o corpo localizado no bairro Paul de Saia, na região norte da cidade. Siga com a gente. Ótima tarde. Até amanhã.